A AgriShow segue com os preparativos a todo vapor. O aplicativo da feira já está disponível para os celulares e traz informações importantes para a infraestrutura, o que irá facilitar a visita dos produtores rurais na feira. Veja mais detalhes. Para a edição 2017, a organização pretende trazer novidades em termos de infraestrutura e soluções tecnológicas que contribuam para a visitação dos profissionais do Acnegócio. Deixando, por exemplo, foi implantada a venda de ingressos online, que facilita a entrada dos visitantes. Foram inseridas novas ferramentas no aplicativo da AgriShow, que trouxeram mais agilidade e organização para uma visita do produtor rural. E foi desenvolvido também um canal de conteúdo exclusivo com informações do setor. Na parte de infraestrutura, foram asfaltadas mais duas avenidas e duas ruas, no total de 25 mil metros. Está quase tudo pronto para a AgriShow 2017, que começa agora no dia 1º de maio. Aproveite e faça bons negócios. A AgriShow também terá a cobertura completa do Canal do Boi durante todos os dias do evento. A AgriShow também terá a cobertura completa do Canal do Boi durante todos os dias do ano. A AgriShow também terá a cobertura completa do Canal do Boi durante todos os dias do ano.